Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus se perdeu nesse mundo, cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar e a imagem de Deus deixou-te espalhar. Qual é maior ou alta, a forma que se vê define quem você será. Qual é maior ou alta, o brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar. E então todo mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior ou alta, a forma que se vê define quem você será. Qual é maior ou alta, o brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar.